Ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu estava feliz E acabei acreditando em ilusões E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim pude entender Que o grande mal que fiz foi a mim mesmo Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Liga o som E apaga a luz E eu te digo